Música Realizar um trabalho voluntário é uma prática comum entre os brasileiros. De acordo com pesquisas, uma em cada quatro pessoas já participou ou ainda participa de ações de voluntariado. E o envolvimento em atividades de caráter social e participativo tem começado cada vez mais cedo. Música A participação dos jovens entre o voluntariado é muito maior do que parece. Hoje nós vamos conhecer um projeto da Parceiros Voluntários em que as escolas se inscrevem como tribos. Escolhem uma trilha que pode ser na linha do ambientalismo, da cultura ou da educação para a paz. A partir daí é traçado o projeto e é só ter tempo e dedicação. O projeto Ação Tribos nas trilhas da cidadania é um programa de valores da educação que a ONG Parceiros Voluntários desenvolve desde 2003. E nós estamos hoje com 8 mil jovens engajados, 261 escolas trabalhando com tribos envolvidos neste grande programa e em 49 municípios do nosso estado. A Parceiros Voluntários acompanha essas escolas e qualifica todos os nossos educadores que trabalham com tribos. Então nós temos uma qualificação aos educadores no início das atividades e também aos tribeiros. Então nós formamos turmas, qualificamos este educador para ele que possa desenvolver este trabalho junto às escolas. Então eles escolhem três trilhas para trabalhar, trilha da cultura, educação para a paz e meio ambiente. E nessas trilhas eles desenvolvem as atividades durante o ano. E ali eles conseguem mostrar todo o seu empoderamento, todo o seu protagonismo, toda a sua força enquanto jovem que quer fazer uma mudança e uma diferença na sociedade. Estas ações podem ser realizadas dentro da própria escola. Ou se voltar para instituições ou pessoas que a tribo identificar como beneficiários em potencial. Em alguns casos, o Tribos nas trilhas da cidadania reforça projetos de voluntariado já existentes. Como no Colégio Maria Imaculada, que mantém há anos um centro de trabalho voluntário juvenil. Nós estamos falando de uma história de 15 anos, que nasceu num momento muito bacana em sala de aula, de discussão sobre protagonismo juvenil, quando a meninada levantou a bandeira que é muito fácil discutir e a gente quer atuar. Aí veio um princípio que é muito importante para nós no trabalho, que a gente acredita que a juventude é a pele mais sensível da sociedade. Ela pode cair para um lado e ela pode cair para o outro. A gente vive hoje uma cultura da banalização da vida, da barbarização. E quando tu começa a trabalhar valores que para nós são fundamentais, é preciso que esses jovens com quem a gente trabalha tenham autonomia. Eu sou responsável pelo meu tempo do trabalho voluntário que eu faço. Que eles sejam capazes de ter uma grande reciprocidade. Nós somos 107 jovens alunos voluntários dentro do trabalho. Terceiro, que eles tenham a compreensão clara da responsabilidade social e individual. O problema da fome também é meu. O problema do bullying também é meu. O problema, enfim, da violência também é meu. E eu, jovem cidadão, assumo isso. Agora, com a identidade de uma tribo, os alunos do Imaculada se deslocam uma vez por semana para a Escola Pão dos Pobres. Eles reforçam as atividades extracurriculares oferecidas às crianças da Rede Municipal de Ensino, que frequentam a instituição no turno inverso, em um projeto de educação em tempo integral. Tem aula de desenho, pintura, teatro e esportes. Petina e Maria Eduarda estão na sétima série e levam muito a sério ser voluntárias. Normalmente a gente se planeja em tempo antes, mas normalmente a gente só faz o que as crianças querem fazer. A gente pergunta para elas o que elas estão com vontade de fazer e a gente faz para deixar elas felizes. Por que que tu resolvesse fazer esse trabalho? Porque quando eu estava no sexto ano, eu descobri que a nossa escola fazia projetos solidários e eu queria fazer também. Daí eu me plantei com a minha mãe, mas esse ano ia ficar ruim. Mas eu consegui entrar, porque eu fiquei enchendo o saco da minha mãe. Eu escolhi porque eu gosto muito de ajudar e gosto muito de brincar com elas também. Me faço feliz. O que tu mais gosta de fazer aqui com eles? Ah, eu gosto de brincar de várias brincadeiras, pega-pega, rodinha com elas. É bem legal. E de pintar também. As ações são, claro, pensadas para atender as demandas do público-alvo. Mas o voluntariado juvenil também reflete muito dos interesses dos participantes. Os alunos do ensino médio escolheram realizar atividades esportivas com as turmas do Pão dos Pobres. Aqui são ministradas aulas de vôlei e futebol. Eu gosto de vir aqui jogar vôlei com eles. Eu fico, me diverte. Eu prefiro vir aqui ficar em casa, por exemplo. E por que a tua escolha é por um esporte e não por arte ou por alguma outra atividade? Ah, porque eu acho que no esporte a gente consegue ser mais unido. A gente faz time, aí a gente brinca e tem a bola. A gente se diverte mais. Eu acho que, sei lá, é muito bom tu animar a tarde toda deles, sabe? Tu vem para cá e eu já faço desde 2013 trabalho voluntário. E eu não me arrependo em nenhum momento de estar aqui vindo e alegrando a tarde deles, porque como tu pode ver no rosto deles, né? Eles estão sempre sorrindo, estão sempre gostando bastante. Para ti, o que mudou na tua vida fazer um trabalho assim? Ah, mudou muito. Tanto a gente aprende quanto a gente ensina muito, né? Porque desde 2013, como eu te falei, toda sexta eu faço trabalho voluntário. E tu aprende muito, muito, muito com eles, porque é uma realidade totalmente diferente da tua. Tu ensina, tu aprende. São muitas experiências para compartilhar. Na escola municipal Liberato Salzano Vieira da Cunha, na zona norte de Porto Alegre, a experiência com o voluntariado acontece no próprio pátio. Durante a hora do recreio, os alunos dos anos finais organizam atividades variadas para os alunos menores, evitando assim muitos conflitos que antes ocorriam com frequência. Iniciamos esse projeto este ano de recreio orientado e a diferença é que diminui muito os casos após o recreio de criança machucada, de criança que entrou em conflito uma com a outra, né? E além do reconhecimento dos alunos pequenos com esses alunos maiores do protagonismo, né? Que eles reconhecem neles uma figura de monitor, né? Que pode ajudar eles quando tem algum conflito, alguma atividade assim. Reduziu bastante a questão da indisciplina no recreio. A gente consegue aumentar a relação afetiva dos alunos que fazem o projeto com os alunos que são atendidos. A gente consegue reduzir as ações de violência, de conflito, agressão na escola, porque os alunos passam a ter uma atividade monitorada, né? Orientada e com isso a gente qualifica o recreio. Já há dois anos, dois anos e meio já atendem os nossos alunos e aí através de uma entrevista na televisão a gente viu a ação dos parceiros voluntários e resolveu buscar eles no sentido de ampliar nossas ações aí, de levar experiências, troca de experiências. Dois alunos da sétima e da oitava série ministram jogos de tabuleiro, dão orientações para outros colegas menores. A Alexia, por exemplo, é da sétima série, né Alexia? Por que que tu resolveste orientar teus colegas aqui sobre esses jogos? Eu acho muito interessante, entendeu? Por causa que isso a gente bota no recreio orientado. Eu acho legal por causa que isso vai servir para mim e até mesmo para eles, porque daqui a um tempo eles que vão estar sendo os protagonistas. Isso tipo me deixa muito legal. Isso serve para mim e para os professores também, porque diminuir brigas no recreio é bem bom. Depois que entrou o recreio orientado, vários professores vieram falar para nós que melhorou bastante, até a convivência deles próprios. Eu gosto muito de ajudar as crianças e eu acho que esse recreio voluntário, ele é muito bom para elas, por causa que senão eles iam ficar por aí, correndo, pulando, gritando, se machucando, inclusive. Porque teve um que a gente não teve que fazer um recreio orientado e ele acabou quebrando o braço. Daí é melhor pela segurança e também pela diversão deles. E como tu te sentes como um protagonista? Não, eu me sinto muito bem, eu acho que eu estou fazendo uma coisa de bom para a sociedade e vou levar isso para a vida toda, por causa que não vai ser só aqui que eu vou fazer isso. Em casa também, com os amigos, meu irmão e etc. O envolvimento dos estudantes da Liberato Salzano no projeto Tribus demonstra mais uma faceta do voluntariado juvenil. O interesse dos jovens pelas pautas que estão diretamente ligadas ao seu dia a dia. Muitas crianças estão sempre nessa violência, assim, e a gente mostrando o que a gente quer mais para eles, assim, acho que é muito legal. A gente quer mostrar para as crianças que o mundo não é só, tipo, violência, essas coisas. O mundo a gente tem arte, criatividade. A gente quer deixar as crianças mais felizes e isso nos torna mais importante para a gente. De acordo com a ONG Parceiros Voluntários, em menos de um ano, a pessoa que se dedica a ações de voluntariado verifica a redução do estresse, aumento do bom humor e o enriquecimento do propósito de vida. As experiências com o projeto Tribus nas Trilhas da Cidadania mostram que o envolvimento precoce dos jovens em atividades voluntárias aumentam as chances de esta transformação ser duradoura. Os tribeiros, eles trabalham nas escolas, eles desenvolvem esse trabalho voluntário porque eles acreditam nessa diferença, né? Nessa mudança de comportamento. Então, quando eles começam as atividades, se nota a mudança de comportamento deles dentro da escola, a criação de vínculos com colegas. Os tribeiros, eles têm muito orgulho de participar dessa ação porque eles se sentem empoderados. O estímulo à cultura do voluntariado de reunião organizada, ele é um elemento extremamente fomentador de educação para a paz e de formação de liderança e de protagonismo social. Eles passam a ter um outro olhar em relação aos outros, mais comprometimento, muito mais pela escola e pelo outro, com a escola e pelos outros. Legenda Adriana Zanotto